Olá pessoal bem-vindos mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse biquinho né ou esse barrado como queira chamar e eu achei ele muito lindo também fácil de fazer e fica um encanto em qualquer peça vai ficar lindo em qualquer peça que você fizer pano de prato toalha qualquer peça que você fizer vai ficar maravilhoso ok antes da receita gostaria de pedir que você que ainda não inscrito se inscreva no meu canal e se você gostar dessa receita não esquece de deixar o seu like ok então vamos lá bom esse biquinho começa da seguinte forma vai prender o fio na agulha e vai fazer três seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis e aí você vai prender aqui no tecido você vem prende fazendo um ponto baixo alongado que é o ponto já do que vai ficar formando um caseado esses pontos baixo alongado no tecido e aqui fica a seis correntinhas você vira ó e em cima dessas seis correntinhas nós vamos fazer subir pontos altos ou passou toque peraí só um minutinho e aí é só um minutinho aqui aqui e aí e aí e pronto virando e aí e aí a colocar o fio aqui para trás e em cima das correntinhas, vamos levantar pontos altos. Um, dois, três. Levanta três correntinhas, né? Pra dar a altura do ponto. Em cima dela aqui, vamos fazer um ponto alto pra cada correntinha. É muito desajeitado trabalhar com linha fina. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Contando com a correntinha, eu tenho dois. Então, eu tenho que ter um total de sete contando com a correntinha. Fiz seis correntinhas, mas contando com as três correntinhas, né? Que eu levantei pra fazer o ponto alto. Pra começar os pontos altos. Então, contando com elas, eu vou ter um total de sete. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vira novamente. E sobe de novo. Mais três correntinhas. E faço de novo. Sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Sete. Fica aqui bem em cima das três correntinhas. E aí, vai ficar assim. Agora, você vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem. Mede aqui, mais ou menos, a distância o tecido e vem e faz um ponto baixo alongado. Vai ficar assim. Vira o trabalho. E aqui em cima dessas cinco correntinhas, nós vamos fazer novamente sete pontos altos. Levanta três correntinhas para dar a altura do ponto e vem aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E em cima, o sétimo ponto vai ficar bem em cima do primeiro aqui, do outro motivo. Vai ficar assim. Ok? Aqui você continua. Você vai dar laçada, duas laçadas na agulha, vem no mesmo ponto e vai tirar um, tirar dois, fica com dois. Aqui nós vamos formar um ponto alto duplo. Novamente, duas laçadas na agulha, agora você vem aqui no meio, nesse ponto do meio aqui, tira dois, tira dois e fica com três na agulha. Novamente, duas laçadas na agulha, agora vem no último ponto, introduz a agulha, tira dois, tira dois, fica com quatro laçadas na agulha. Quando ficar com quatro, você vai fechar todas de uma vez. E fica assim. Agora vai levantar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, já vem aqui debaixo desse primeiro aqui, desse aqui, esse último, vem no cantinho, faz um ponto baixo. Ok? Agora vira o trabalho. e aqui, joga o fio aqui pra trás. E aqui você vai introduzir dentro dessa alcinha que ficou aqui, que formou, das cinco correntinhas, produz a agulha e faz bem no cantinho um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui, agora levanta três correntinhas. Duas laçadas na agulha e vamos fazer agora dois pontos altos duplos. Um, dois, tira um, tira dois, tira dois, né? De novo, tira dois, tira dois, tira dois. E aí nós ficamos com dois pontos altos duplos. Agora vai fazer de novo três correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo dentro do círculo. Ok? Aqui nós começamos a primeira pétala. Mais uma vez, três correntinhas. Um, dois, três, que é pra subir. Duas laçadas na agulha pra fazer um ponto alto duplo. Tira dois, tira dois, tira dois. Novamente, duas laçadas. Tira dois, tira dois, e tira dois. Três correntinhas. Fecha no círculo com um ponto baixíssimo. Segunda pétala. Novamente, três correntinhas. Duas laçadas na agulha. Dois pontos altos duplos. Três correntinhas pra descer. Fecha com um ponto baixíssimo dentro do círculo. Formamos a terceira pétala. Temos que ter um total de quatro. Novamente, três correntinhas. Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos. Três correntinhas pra descer. Fecha com um ponto baixíssimo. Formamos aqui uma florzinha. Desse jeito. Agora, vamos continuar aqui. Fazendo em cima de cada ponto. Vamos introduzir a agulha aqui no primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Esse aqui, ó. Esse aqui. Introduz a agulha. Faz um ponto baixíssimo. E levanta três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto. Um, dois, três. Pra formar o primeiro ponto. E aí, vai fazer um ponto pra cada ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E em cima das três correntinhas, o último ponto. Formando sete. Agora, novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, médio no tecido à distância. Introduz a agulha e faz um ponto baixo alongado. Vai ficar assim. E aí, fica assim, ó, o desenho. E aí, faz a mesma coisa. Vira o trabalho. Vem nesses pontos aqui e faz pontos altos. Um, dois, três. Contando já com as três correntinhas. Total de sete. Então, vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Espalha ele aqui. E o último em cima do primeiro ponto. Sete. Espalha ele aqui. Fiz como fez por... Fazendo por baixo. Foi fazendo por baixo das correntinhas. Ele fica assim. Tem que espalhar. Ele se junta. Novamente. Duas. Laçada na agulha. Pra fazer um ponto alto. Sem fechar. Tira dois. Tira dois. Fica na agulha. Duas laçadas novamente. Vem no meio aqui. Dos pontos altos. Tira dois. Tira dois. Fica três na agulha. De novo. Duas laçadas na agulha. Vem no último. Tira dois. Tira dois. Fica com quatro na agulha. E fecha tudo de uma vez. Cinco correntinhas. Uma, duas, três. Ficou muito larga. Três, quatro, cinco. Vem aqui de baixo. E faz um ponto baixo. Vira o trabalho. Introduz a agulha dentro do círculo. Que formou com as cinco correntinhas. E faz um ponto baixo. Sobe três correntinhas. Duas laçadas na agulha. Pra fazer um ponto alto duplo. E assim vai fazer novamente. As pétalas da florzinha. Ok? E assim você vai continuar fazendo. Os motivos até chegar no final do seu. Do trabalho. Do que você quer fazer. Ok? E assim vai. E é isso então, pessoal. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.